Nessa aula nós vamos fazer a instalação do Laravel 8 e também as configurações iniciais para que ele rode aqui muito bem. Então o primeiro passo é você acessar aqui a documentação do Laravel, larvel.com, vem no menu Documentation e aqui ele te fala todos os pré-requisitos do seu ambiente para rodar bem o Laravel. Então é sempre que você atentar isso, seu ambiente tem que atender esses pré-requisitos aqui, senão não vai funcionar muito bem. Isso tanto local quanto em produção, por isso que o Docker é muito bom para montar ambiente, que você pode aproveitar as mesmas configurações local em produção. Então o que é rodar local em produção vai rodar muito bem. A gente pode fazer a instalação do Laravel de algumas formas aqui. Aqui ele tem o próprio instalador do Laravel, você pode fazer a instalação dele. Eu particularmente vou usar a instalação via Composer mesmo. Lembrando que se você já tiver um installer pronto aqui, tem que atualizar ele, porque senão eu vou usar a instalação de uma versão anterior. Aqui mostra como que eu utilizo o instalador do Laravel, o Laravel uniu o nome do projeto e a gente vai usar a instalação via Composer. É exatamente o que eu vou fazer aqui. Então acessa aqui o meu terminal, estou aqui no document root do meu setup. Então aqui eu faço um Composer, Require. Na realidade, Composer, Create Project. Menos menos Preferredist. Laravel barra Laravel. Então vamos usar a instalação do projeto do Laravel. E aqui eu dou um nome para o meu projeto, para chamar ele, por exemplo, curso Laravel 8. E aqui agora basta simplesmente aguardar fazer o Composer fazer a instalação do Laravel. Ele vai baixar o projeto do Laravel e todas as dependências setadas no arquivo composer.json. Esse processo aqui demora bastante, porque tem muitas dependências ali. Uma dependência tem dependência de outra. Então vamos aguardar que o Composer fazer a instalação do Laravel para a gente. Pronto, o Composer fez a instalação do Laravel 8 aqui para a gente. Agora eu vou acessar o nosso projeto. Ctrl L aqui para limpar o meu terminal. CD, curso Laravel 8. Então estamos aqui no nosso projeto. Ok. Vou abrir esse projeto no nosso VS Code. Então vou vir aqui File, Open Folder. E vou achar aqui o nosso projeto. É um curso Laravel 8. Legal, está aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui. Eu não vou ficar explicando sobre a estrutura do Laravel. Todo dia aqui você tem que ir. Isso eu faço lá naquele curso de Laravel 3. Aqui como eu disse, vai ser um curso mais prático, mais direto. Onde a gente vai realmente criar. Eu acredito de verdade, se você mesmo nunca tenha trabalhado com o Laravel. Esse curso aqui vai te dar a dinâmica para você realmente entender. Onde está cada peça aqui. Então por isso eu não vou ficar explicando os arquivos. Mas vai ser meio que auto intuitivo esse processo aqui. Então vou vir aqui dentro de configs. Primeira coisa que eu sempre faço quando eu faço a instalação do Laravel. Então vou vir dentro de configs. App. Aqui eu mudo o Time Zone. Para a América. São Paulo. Apenas isso. E as demais configurações de banco de dados e tudo mais eu vou fazer isso ao longo do nosso curso. Então o que eu posso fazer aqui também? Vou deixar isso para a próxima aula. Que é a parte de versionamento de código. Então por hora o nosso projeto está pronto aqui. Eu vou criar aqui meu virtual host para acessar esse projeto. Isso aqui agora já fica como um extra. Para quem estiver utilizando aqui também o mesmo configuração que eu estou utilizando. No caso o Docker com o LaraDoc. A gente vai acessar aqui o arquivo do LaraDoc. Temos aqui o NDX que é o servidor que eu estou utilizando. Sites. Aqui eu vou pegar qualquer um arquivo aqui de exemplo mesmo. Ele normalmente tem aqui esse Laravel Conf, por exemplo. Pode pegar esse arquivo aqui. Eu vou chamar esse projeto aqui o server name de curso Laravel 8. O projeto aqui está dentro de barra var www. Se conferir aqui o nosso projeto está dentro de barra var www. Curso Laravel 8. Posso ter que eu pegar aqui para não dar nenhum erro. Então barra var www. Curso Laravel 8. E o document root do Laravel é dentro de public. Então public. Já dá para apontar a uma vez diretório aqui do nosso projeto Laravel. Fiz isso. Tenho que dar um CTRL SHIFT S aqui para salvar esse arquivo. Chamei ele aqui de curso Laravel 8.conf. Nosso arquivo de configuração está criado aqui. O que a gente faz agora? Eu acesso aqui o meu terminal. Deixa eu dar um exit aqui. Estou aqui no diretório do meu LaraDoc. Aqui eu vou reiniciar meu container do NDX. Eu posso iniciar todo. Então eu faço Docker Compose Restart. Vai reiniciar todos os meus containers. Ou eu posso parar todos que estão rodando. Aqui eu vou subir novamente os containers. Aqui é só para pegar as novas configurações que a gente fez lá no nosso NDX. Então Docker Compose. Up-D. NDX. Mais QL. E eu vou subir meu PHP mais 1 também. Docker Compose. Pronto. Subiu aqui novamente os containers aqui do Docker. Agora com as novas configurações do nosso NDX. Estou já lendo aqui o novo arquivo que a gente acabou de criar. Próximo passo a se fazer. Tem que criar essa entrada do host no nosso arquivo de hosts. No caso do Windows, esse arquivo de hosts fica dentro de C. Windows System 32 Drivers ETC. No Linux e no Mac fica dentro de ETC e hosts. Bem mais simples. Então tem que criar essa nova entrada aqui. Feito isso, basta simplesmente acessar nosso projeto agora. Vamos ver se vai dar certo. Vem aqui no browser e acessa o erro. Está aqui. Veja que acessou com sucesso. Então a gente já tem nossa aplicação Larvel pronta aqui para trabalhar com ela. E a partir de agora eu só preciso disso para dar continuidade ao nosso curso. Então o seu pré-requisito para chegar nesse ponto aqui. É ter seu ambiente pronto. Feita a instalação do Larvel. Feita aquelas configurações de full que a gente já fez. E já ter seu ambiente pronto aqui para a gente seguir para a nossa prática. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti